Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa nova série aqui no canal de Spore, galera! E hoje estamos aqui pra dar continuidade e a gente vai chegar já fazendo algumas modificações na nossa linda e belíssima aranha, que na verdade tá muito feinha aí. Então a gente vai fazer uma modificação aqui chamando a fêmea para casalamento, que na verdade a fêmea é um macho, enfim, né? Mano, vocês deram muitas dicas legais, alguns pediram pra mim fazer a aranha marrom, outros pediram pra mim fazer a viúva negra com aquela bundinha vermelha. Então, mano, hoje eu vou tentar deixar ela meio preto com vermelho, só que eu vou deixar bem claro que eu não consigo pintar áreas... Não dá pra pintar exatamente uma parte do corpo, sabe? Tipo, ah, vou pintar só a bundinha dela de vermelho, porque eu dependo muito das camadas que existem no jogo, né? Então a gente tem que fazer algumas modificações. Galera, a gente vai tirar esse pedaço de perna dela aqui, porque eu quero fazer uma modificação bem legal mesmo. A bundinha dela, vou deixar um pouquinho mais pra cima e maior. E eu queria diminuir, galera, um pouquinho aqui o tamanho do corpo dela, né? Eu sei que o olhinho dela aqui vai ficar meio bugado, só que aí a gente vai fazer essa modificação também. Deixa eu remover isso aqui por enquanto. Mano, eu vou tirar essa perna toda, porque daí a gente muda uma perna e aí essa perna a gente faz a alteração. Eu vou deixar o mais fino possível, porque as perninhas delas vai ter que ser bem fininhas mesmo, porque as pernas de aranha são bem finas, tá? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui, mano? Eu vou tentar pegar uma perna de inseto, ó. Tem algumas perninhas de inseto, a gente tem duas. Deixa eu ver qual que vai ficar mais legal, galera. A gente tem esse que tem espinho, acho que vai ter que ser essa parte aqui mesmo, viu? Aí a gente deixa ela bem fina e vamos remover essa parte aqui e colocar nessa aqui, ó. Só que aí sem, obviamente, aquele pé lá, aquele pé muito feio, mano. Aí a gente pode mudar de pé também. Olha só que legal, galera. Só que eu não quero assim, né? Eu quero mais... Vou deixar um pouquinho mais alto ela também. Deixa eu deixar um pouquinho mais alto. Porque ela tem que ter um pé bem bonitinho. A gente tem esse pé aqui, que é o saltarico. Ele faz mais sentido, eu acho que pra uma... Um pézinho. Eu sei que ela vai ficar meio esquisita ainda, mas vai ficar bem legal. Mas pra um pézinho, eu acho que já tá bem legal mesmo, galera. Deixa eu copiar aqui algumas perninhas. Ah, não tá muito bom ainda. Deixa eu pintar ela de outra cor. Aí a gente vai pintar ela de preto. Deixa eu ver aqui se a gente tem algum com detalhe diferenciado. Olha, esse aqui, galera, tem uns risquinhos, ó. Bom, galera, achei uma cor bem legal e ela vai ficar meio vermelhadinha. Então ficou bem bonitinho, né? Só que as pernas dela eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais abertas, sabe? A gente tem uma perninha um pouquinho mais larga. Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais pra cima também. Pra dar um pouco mais de... Tipo assim, como se ela ficasse mesmo igual o estilo da aranha. A aranha anda mais com a perna erguida mesmo, né? Ela tem uma pernona meio erguida. Aí a gente vai tentar fazer um pouquinho mais tranquila. E eu vou copiar mais uma perna. Porque a nossa aranha, ela vai ter que ter perna, cara. Vamos ter que colocar mais uma perninha a mais. Como ela tá muito pretinha, fica um pouquinho difícil da gente modificar. Mas conforme o tempo for, a gente vai mudando algumas coisas. E vai mudar a cor dela também. Depois a gente vai fazer... Tentar fazer a aranha marrom e etc, tá? Bom, vocês me pediram muito pra gente colocar veneno. Então a gente vai colocar um lança longe. Que é tipo um veneninho, só que na cauda dela. Pra ela guspir esse veneno. No espor, as coisas são meio feinhas. Mas vai ficar bem legal. E a gente tem uma espora que é tóxico, galera. Então a gente vai utilizar aqui na frente. Como se fosse a boquinha dela, sabe? Tipo, deixa eu aumentar um pouquinho. Que tem aquelas aranhas que tem uma boquinha. Então eu vou deixar a boquinha dela bem pequena mesmo. A boquinha dela de alimentação. E aí a gente coloca essa espora aqui na frente. Que vai servir pra dar dano. Só que ela vai ser como se fosse também a parte da boca. Então vai ficar bem legal mesmo. Nosso DNA acabou. Então a modificação da nossa aranha está pronta. E agora finalmente a gente vai ver como é que ficou. Meio vermelhinho com preto. Acho que foi bem legal. Bem diferenciado. Ah, galera. E a gente vai começar agora a viagem pra novos ninhos. Eu só esqueci de mudar o olho dela, mano. O olho dela tá bem estranho. Tá dos lados. E eu quero ver se eu coloco quatro embaixo e dois grandão. Porque tem algumas aranhas que tem esse tipo de olho. E eu acho isso muito maneiro. E claro, não esquece de deixar aquele like na série. Se você tá curtindo. Eu vi que a galera gostou bastante do primeiro episódio. Então não esquece de apoiar. Porque é muito importante. Ajuda bastante o canal. E lembre-se. Dicas e sugestões nos comentários. Vários pra apoiar e saber como que vocês querem que essa aranha fique no final. Beleza? A sua espécie vai migrar para um novo ninho. Siga até encontrar um companheiro e reclamar uma nova base. Então a gente tá aí num período de evolução. O nosso cérebro ainda está pequeno, certo? A gente começou aí bem pequenininho. Vamos crescer aqui. E atualmente a nossa manada só tem uma pessoa. Tinha um alimento aqui. Um corpo de um bicho. Vamos comer um pedacinho? Aê, garoto. Caraca, mano. Essa aranha ficou bem diferente, né? As pernas dela ainda não tá perfeita. Uma perna ficou meio em cima da outra, né? Mas pelo menos ela já aparece um pouco. Ela até pula, mano. Aranha que pula é da hora. Bom, a gente agora vai ser meio que carnívoro, né? Então a gente, na verdade, não é meio. A gente é carnívoro. Então a gente vai tentar entrar em combate com quase todas as espécies. Vão ser poucas espécies que a gente vai fazer amizade. Eu acho que vai depender. Se a espécie parecer um inseto ou alguma coisa assim, eu faço amizade. Se a espécie parecer só um monstro mesmo, eu vou eliminar de qualquer jeito, ó. A gente tem uma espécie aqui na frente chamada Blondor. A gente já não gosta da gente. Ah, se vocês não gostam, eu também não gosto. Então eu vou jogar um veneno, ó. A gente já joga um veneno. Eu vou atacar esse aqui também, ó. Joga um veneno. Aê, boa. Vou lutar aqui e a nossa amiga tá lutando ali do lado. Vai, vai, vai. Aí, eu dei um pouquinho de veneno, mas não vai adiantar muita coisa. Ai, não. Mataram uma das nossas aranhas. Aí. Aí, galera. Eu tô contra o grandão agora, mano. Será que a gente vence? Será que a gente vence? Vai, vai. Só mais um combo. Aê, galera. Olha só. Uma aranha foi necessária lá. Acabou morrendo, né? Mas deixa eu comer aqui que eu já recupero a minha vida. Só de subir aqui também eu já recupero a minha vida, ó. Aê, galera. Caramba, perdemos uma aranha do nosso ninho. Mas não tem problema. A gente pode voltar lá e chamar mais uma aranha pra andar com a gente. Mano, ficou muito legal, cara. Eu gostei bastante, cara. E eu quero que vocês deixem ideias porque a aranha marrom eu quero fazer ela um pouco mais peludinha. Tem umas pinturas que você dá nos seus bichinhos que ela parece uma espécie de pelo, né? Olha! Ferpo. Mano, esse aqui a gente podia ser amigo deles, né? Bem legalzinho. Ele parece tipo uma cara de rato. Tipo, sei lá, mano. Parece um insetinho. Vamos falar com ele aqui pra tentar fazer uma amizade. E aí, vamos cantar? Ah, ele quer cantar? Cantar, mas é bom que nós temos a boca simples ainda pra canto, né? Depois a gente pode modificar também. Mas, pelo menos, a gente vai fazer mais uma amizade. Lembrando, eu não quero desenmar todas as espécies que eu acho meio... Muito sangrento. Uma batalha muito sangrenta pra poder desenmar todas as espécies. Bom, só cantando a gente já consegue. A gente também tá cantando em bando. Então, a gente tem essa vantagem. A gente tá cantando em dois, né? Aí, mais um aqui. A gente já finaliza a amizade. Beleza? Fechamos a amizade. Aê, galera. E evoluímos o nosso cérebro. Ah, mano. Essa aranha vai ficar muito grande, galera. A gente vai botar o terror que é essa aranha na moral mesmo. Olha que bonitinha, mano. Ela dá uma crescida também no tamanho, né? Ela fica bem maior. E é isso aí, minha querida. Mano, tá muito legal. Tô gostando bastante do resultado. Mais capacidade cerebral. Mais um passo no sentido de obter inteligência. O seu cérebro é maior. Tal como o seu estatuto. O seu grupo agora tem espaço para dois. Legal. Então, quando a gente encontrar onde foi o nosso grupo de aranhas, né? O nosso bando de aranhas. A gente vai chamar mais uma. E vamos andar em manada com três, ok? Falta eliminar mais um, só mais um. Os caras estão correndo ali, gritando, cara. Eu fico um pouquinho de dó, mas nem tanto. Tá chovendo, mano. Olha aquele aí, ó. Ah, vai você então. Vai você. Vai você. É, vai, vai. Vamos pegar esse aqui, galera. Vamos atacar um só. E daí a gente mata mais um. Aê! Adeus. Adeus, bichinho. Ganhamos uma pata nova. Tá chegando um grupo. Ai, são do mal, galera. Toma cuidado. Esses do mal aqui é ruim de briga, velho. Meu Deus, ele atacou minha aranha. Ei, pega aí. Pega aí. Tá sozinho? Atacou sozinho e vai morrer. Que bicho é esse? É um... Um Hulk? Caraca, mano. Mó legalzinho o bicho. Boa, foi o primeiro. Ganhamos um... Devorador. É o nome do P.E.K. A gente ganhou uma pata diferente, né? Vamos tentar eliminar já a espécie dele, já que ela já atacou a nossa mesmo. Joga veneno. Bora. Vamos jogar o veneno. Aí, vamos dar uma recuada. Ele vai vir atacar a gente, galera. Ele vai dar investida, provavelmente. Ajuda. Aê, boa. Ai. Não deu muito dano, não, mano. Eita, deu sim. Mentira. Mentira que deu. Aí, boa. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Bate nele, aranha. Matei, galera. Nossa, eu não creio, mano. Eu consegui dar um último golpe, sabe? Foi tipo... Era eu ou ele. Aí, eu consegui dar um golpe em Sunnit e vamos lá em cima pra recuperar a nossa vida. E olha só, galera. Aqui tem dois fósseis, mano. O fóssil é muito bom quando você encontra. Principalmente esses grandes, que eles dão itens mais fortes. Então, a gente conseguiu uma Manipatas, que é tipo uma pata de macaco. E eu vi que a galera pediu muito, falando em macacos, cara, pra gente tentar fazer humanos. Galera, vocês não sabem a dificuldade que é pra você tentar aproximar algo parecido com humanos no Spore. Sério, é muito difícil mesmo. Não fica bem legal, assim. Tipo, sendo bem sincero mesmo, não fica muito legal. Mas fazer humanos no Spore é uma parada que é muito legal. Então, eu acho assim que se vocês curtirem a volta de Spore aqui no canal, tem uma grande possibilidade da gente recriar humanos ou tentar fazer tipo homens da pedra, sabe? Meio que com uma pegada meio macaco. Eu acho que uma parada assim dá pra gente tentar fazer. Porque realmente é muito difícil a gente trazer até porque não tem coisas exatamente pra sair humanos, né? E olha só, galera. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meteoros? O que tá acontecendo, mano? Que barulho é esse? Ai, meu Deus. Vamos chegar aqui no nosso grupo de aranhas? Aê! Chegamos no nosso ninho de aranha! É hora de comemorar! Hahaha, galera. Evolução. E olha, tá chovendo meteoro mesmo. Caramba, mano. Tipo assim, a gente chegou no nosso ninho de aranha aumentando o tamanho dele, só que tá chovendo meteoro, sabe? O mundo tá insano, cara. Reclamou o estímulo e viram nascer aqui gerações futuras? Aê, galera. Ganhamos mais DNA e a gente tem mais coisas pra modificar nossa aranha. Inclusive, eu acho que a gente vai fazer ela com oito patas, que a galera falou, mano, vai ter que ser oito patas que vai ficar bem legal. Então, eu acho que, tipo, tem grande chance de fazer oito patas. A gente também ganhou uma outra, uma outra espora, galera, que essa espora, ela dá muito mais dano. E aqui tá cheio de osso, cara. Então, a gente vai poder pegar esses ossos pra evolução. A gente tem um bichinho ali, ó, chamado Pedel. Dá pra tentar matar um bichinho desse ali. Mas vamos chamar uma outra aranha pra andar nosso bando e a gente ganha uma boquinha... Nossa, ganhamos mandíbula! Mano, isso aqui vai ser muito bom pra gente ter uma nova aranha. E eu quero mudar o olhinho dela, porque o olhinho dela tá parecendo cara de mosca, sabe? Não tá muito bom, não. Tá, vamos lá. Que bocas novas que a gente tem? Eu quero dar uma olhadinha nas bocas. Mandíbula, óbvio. Tá, então a gente vai remover essa espora. Na verdade, eu vou deixar ela ali em cima. Então a gente vai ter... Olha, galera! Mano, bem legal. Parece de formiga, na real. Só que, tipo, bem bacana mesmo, né? Ela tem o centro ali da boquinha. Bom, galera, a gente habilitou um guspir nível 4, que é bem melhor do que esse antigo guspir. Então a gente vai colocar ele. Vai ficar agora bem mais bizarro do que já era. Só que ele vai ficar um pouco mais funcional. Ele vai dar muito dano. E a gente vai utilizar a antiga espora perto da boquinha dela, porque a boquinha dela aqui eu vou deixar um pouquinho menor. Galera, olha só que legal que vai ficar a nossa aranha. Eu fiz ela com a espécie do pelinho que eu falei pra vocês. Eu modifiquei o olho dela também, então ela tem quatro olhos embaixo e dois em cima, que são os maiores, que é mais ou menos assim que funciona. E aqui na boquinha dela ela vai ficar meio que mais poderosa ali, com a boquinha com um pouco de espinho e tal. Acho que ficou bem legal mesmo, cara. Então as modificações da aranha estão ficando muito maneiras. E eu quero também, se vocês apoiarem a ideia, futuramente fazer um episódio no qual a gente vai colocar asas, só pra gente testar. Lembrando que quando eu fiz um dragão mesmo, um tiranossauro rex, lembrando que quando eu fiz um tiranossauro rex, eu acabei fazendo o tiranossauro rex voar, galera. Então fica, olha só. Como é que, mano, mano, olha essa aranha, galera. E olha, lembrando aí que eu não tô utilizando nenhum mod, tá? A série eu tô fazendo no Spore padrão. Tô jogando a DLC, mas é o Spore mesmo. É tudo que contém no Spore. E olha como é que a pernona dela já tá. A gente vai precisar de uma pata melhor também, pra poder andar mais rápido, etc. E aquele bichinho lá, galera. Vamos ver aquele bichinho. Uma pessoa. É um monstro de gelo. Caraca, mano. Olha que legal. Não, esse eu quero ser amigo dele. Apesar dele ser um monstro, ele é mó bonitinho, ó. Parece mó gordinho, carinha de porco. Ah, não, mano. Você tem que ser nosso amigo. Olha só que legal, galera. Bichinho feio da bexiga, meu irmão. Vai cantar, mano? Porque eu não sei cantar muito bem, não. Eu sei fazer um breakdance. Mas, beleza. Vamos cantar aqui. Nós estamos em três. Ah, pelo amor de Deus. Se você falar que eu tô cantando mal, vai morrer. Ah, galera. Vai ter que ser na base da porrada, meu. Toma esse dano aí. Me ajuda. Meu Deus. Olha o pau quebrando. É, galera. Vai ter que ser assim. Boa. Morde, 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 morde. Acho que era bom colocar um só, mano. Porque daí a gente vai mostrar, vai adesimar. Vou dar um. Aí. Boa, morde. Vai, vai, vai. Uh, evoluí, galera. No meio da treta a gente conseguiu evoluir o nosso cérebro. Isso é muito bom porque a gente vai se curar. Tipo, e aí tinha uma aranha nossa que tava quase morrendo, mano. Olha o tamanho do cérebro, filho. Já tamo quase como. Andando de espaçonave. Aê. Eu acho que eu não vou fazer a civilização, galera, das aranhas, mas... Uau. Aquele ADN todo subiu minha cabeça. Seu cérebro parece super grande. Significa que pode adicionar uma terceira criatura ao seu grupo. Então, nosso bando... Aqui, ó. Mata esse grande... Esse aqui. Esse aqui. Morde ele. Morde ele. Só mais um. Só mais um. Adeus, monstro de gelo. Foi bom conhecê-lo, cara. Foi bom. Foi bom. Valeu, valeu, valeu. Vamos pegar aqui um osso. Osso fóssil pra dar alguma coisa pra gente. Ganhamos uma... Um bracinho, galera. Uma mãozinha. Eu não vou falar que é o nome lá bugadasso. Mas é isso. A gente ganhou alguma coisa. Cara, olha só que legal. Se, tipo, se eu pular, as aranhas pulem e caem de boca, mano. Ô, louco! Eu dei um mortal, velho. Como assim, cara? Eu sou muito da hora. Ô, você não grita no meu ouvido, não, mano. O cara tá gritando aqui, velho. Bora, pega na porrada. Meu Deus, mano. Você tá dando... Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mata esse aqui. Ai, meu Deus. Caramba, galera. O bicho tá muito comprando, velho. Aí. Eu vou comer. Vou comer. No meio da treta eu tô comendo, sabe? Tipo, do nada, nós tava brigando. Aí os caras tão tipo, what? Os caras... E nós comendo, ó. Do nada, tava todo mundo brigando. Aí agora a gente tá se comendo aqui bem de boa pra recuperar a vida. E agora a gente continua a treta. Mais aleatório que eu, não dá, né? Boa, vai. Morde, 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 morde. Buga ele, buga ele. Aí, boa. Pega o filhote. Pega o filhote, pega o filhote. Cadê o filhote? Deixa eu correr, não. Boa, vamos matar só no veneno, galera. Pera, ó. Boa, só... Aí, morreu. Mano, mó legalzinho isso, cara. Muito legal mesmo. Mas, galera, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Realmente espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Spork, onde a gente tá criando uma aranha muito, mas muito épica. Se você gostou, eu conto sempre com o seu like. É muito importante. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E no próximo vídeo a gente continua a evolução da aranha, que particularmente tô achando que tá ficando muito legal. É isso aí, galera. Valeu, falou. Aquele abração. Até o próximo vídeo. E eu fui! E aí E aí